O vídeo de hoje é para falar de onde vem a água que irriga a plantação do formoso Bom Jesus da Lapa, estado da Bahia. A água que irriga as plantações e que abastece o povo do Projeto Formoso vem do rio Corrente que nasce em Goiás. Seguindo essa trilha eu vou te mostrar como é que faz para que essa água venha até os povos, os povos, os agricultores que vivem aqui no projeto tocando só monocultura de cítrica, banana, melancia e outras fruticulturas que aqui existem. Essas águas elas abastecem tanto o município de Bom Jesus da Lapa e também o município de Serra do Ramalho que faz divisa com, que faz divisa, ambos fazem divisa. Aqui é o local onde é desviado do rio, do leito do rio para alimentar as bombas, o sistema de bobeamento que fica nessa estrutura para poder chegar até as tubulações, as doutoras que ficam logo ali em cima. E a gente seguiu essa trilha, a margem do rio está bem preservada, algumas pessoas até estão pescando nesse exato momento. Tem alguns barcos que chamamos de canoa, de feita de madeira, onde o pessoal vem pescar, vem também fazer um lazer, usar o rio como uma fonte de lazer. E a gente está indo até no alto, lá nas margens do rio, que é onde está instalada a estação que bombeia, que capta essa água para levar até o agricultor, até as famílias que aqui residem nesse projeto de irrigantes, feito para a agricultura familiar, também para o agricultor micro empresário. O projeto já teve várias linhas de agricultor, de grão, foi se passando de cultura para cultura até adaptar na fruticultura atualmente. Aqui no alto, dá para ver um pouco mais desse sistema. Esse sistema foi implantado pelo órgão Codevasf, que é um órgão que atua no Vale do São Francisco, Vale do Parnaíba. Aqui é uma base muito potente, onde tem uma estrutura muito bem feita, com um sistema de bombonhamento muito potente. E através desse projeto, através desse sistema de captação de água, é possível produzir muita coisa. Infelizmente, só está conseguindo produzir, a maior parte é bananeira mesmo, mas tem outras culturas já entrando, como limão, laranja, pocã. O que comanda aqui é o distrito de irrigantes, né? Aqui é como se fosse uma subprefeitura. Aqui é a entrada, a chegada, né? Para ter acesso às bombas, né? A estrutura de bombeamento. Aqui a gente está diante de um juazeiro. Um dia desses, a gente estava discutindo sobre o juazeiro, qual a estratificação na agrofloresta. Só que a gente não chegou em um consenso, porque não tem muito estudo para Caatinga em relação à estratificação, o estágio das plantas e muito mais. Então, o juazeiro também é uma planta utilizada na área de higiene bucal. E, muitas das vezes, ele está sendo retirado do sistema do meio ambiente, né? Para produzir simplesmente pasto. Foi isso a história do juazeiro aqui na nossa região. Aqui a gente está diante de um mini pátio de placa solar, porque foi implantado um sistema de tratamento de água potável. Mas só que, infelizmente, só atende as vilas, né? E o resto da população daqui do Formoso não é atendido com essa água potável encanada diretamente da torneira. O uso, na maioria da população, utiliza uma água sem tratamento algum. Mesmo a água que é usada para irrigação, que vem sobrecarregada de resíduos tóxicos, como a vindo da pulverização aérea, agrotóxico. Então, assim eu finalizo o vídeo.